Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai pra capoeira e a gente vai treinar E a gente vai lá e a gente vai comer, brincar, treinar Beijo, beijo, beijo FU! Oi! Fui, beijo, beijo Fui, beijo, beijo Fui, beijo Fui, beijo Fui, beijo Aí chegou na capoeira Chegou na capoeira E deixou ela no celular Fui Essa era a minha Vem, velho Ficou assim Ficou Ficou assim 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Se não pegar o quê? Se a gente pegar o quê? Oi! Puxa-linha. Amor de dentro. Amor de dentro. Amor de dentro. 3, 1... 5, 1! C monkey... Você ainda não gostou. O que é pra mar? O que é pra mar? O que é pra mar?